Essa mulher tem fogo no faixa, fogo no faixa, fogo no faixa Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode ver macho Essa mulher tem fogo no faixa, fogo no faixa, fogo no faixa Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode ver macho Oi? Eu vi o vídeo que você começou a cantar, aí você edita com a cantoria, mostra Eu sou o bichão do Nacantoria, fera E o YouTube e a bike não dá certo, você vai ser cantor do Nacantoria Você é rapper Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Tomara que eu faça a minha kill de novo A da C4? A da C4 Nossa, mas eu tô bugando É, tá na garagem esse cara Pô, tomara que a gente caia na garagem que os cara vai nascer lá, vai nascer aqui também E a gente, eu vou fazer essa kill Aqui ó, os cara entrou aqui, Léo É, eu sei Aí ó, bum Bum Pois é, eu vou fazer essa kill de novo, você quer passar o que? Igual lá na granada lá, eu falei que ia fazer e fiz Ó, eu tô indo e voltando, nego, eu tô indo e voltando, nego, meu ping tá baixo, caralho Vai, ô Ubisoft do caralho Da porra da câmera, quebra ela Quebrei Eita porra, ninguém veio de ter mais, né? Porra, mas a... Vai tomar no cu, cara Uxi Que padrão, mano Toma, que desgraça, velho Vai tomar no cu, toma Porra, ruim Nossa, ele é muito, cara O Jagger, que foi? É, o Jagger, filha da puta Nossa, esse Jagger é muito bom Ai, mas que pau no cu, mano Morre, desgraça Não, porra, mas se eu ir lá, eu vou me fuder Boa Vou deitado mesmo Ó o Kest, ó lá Bota a cabeça de novo, Kest Pô, mas eu tô bugado, velho Meu ping tá... Ô, Léo Ah, vou cair Ô, Léo Dá um volta aí pra me excluir Volta aí, já Valeu, valeu Abaixou, aí, baixou Baixou, valeu O que é, drone pronto? O que é, drone pronto? O que é, drone? Eu não vou cair Ah, não, acabei Ah, não acabei Matou? Matou Carregando a porra da munição Me fodi Ele vai jogar o bagulho aqui Olha ele aqui Pau no cu 2K 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 Tomara que a gente caia ele de novo Ele tava bugado ou era eu que tava bugado? 1 2K Quem pegou? Foi você? Peguei, era só pra segurar o pilse Pega, pega Pô, valeu Pô, até desanimei aqui na hora que alguém pegou o pilse, mano Na moral, quer fazer aquela kill lá, velho Tomara que seja na garagem Tomara Não, mas não precisa, tipo, ser na garagem Pode ser em outro lugar também Pra você fazer isso Mas pode, mas se for na garagem os cara vai spawnar lá, entendeu? É, sim Vem sempre, né? Sei lá Defenda a localização das bombas Vou tentar, vou tentar fazer aquilo lá Recarregar É, vai lá É aqui Eles spawnam lá também Ih, eles vão spawnar lá também Quebreu a porra do carrinho Vou atacar uma câmera lá fora pra você, tá? Sapato colocado Bora lá Bora lá Tenta fazer a kill do caralho Porra de carrinho do caralho C4 Deixa aqui assim Botou a câmera lá fora? Tomara que eles venham, tomara que eles venham, tomara que eles venham Acho que vai vir por aqui não, hein, Léo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ah, passou direto ali Coelho, que susto, viado Boa noite Não, tá aqui a câmera não, não deu tempo Nossa, eu vou tentar fazer a play do ano Se eu morrer, que se dane Cadê essas porra que não vem? Não vai vir por aqui não Vai não, os caras já manjaram já Tem um carrinho da Twitch em cima de mim Tem um carrinho da Twitch em cima de mim Tem um carrinho da Twitch em cima de mim Ah, deu merda Nossa, tem um cara aqui no respawn Matei Fiz a play do ano, mulher 22 vidas Essa porra de Spills tá quebrada que eu não vejo ninguém nessa merda Tem um cara aqui em dia O desativador de bombas foi instalado com êxito Eita porra, tô no banheiro Tô no banheiro Fui sim, mulher Nossa, que fechada minha de balcão Desativador de bomba foi desabilitado Uhul Desativador desabilitado, os aliados venceram Olha a comemoração minha, olha a minha comemoração minha É até tonteira, viado Vou falar que eu sou mal de teclado, porque eu tô sacando O cara é muito choroso Ixi Vou rolar o cabelinho Já é Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Tá lá em cima Tá lá em cima Tá lá em cima, Leal Porra, quebraram o carrinho do cara Tá lá em cima Tá lá em cima, tá lá em cima Só tem o meu Só tem o meu até agora Ó, ó, o seu Tem o seu e do Grazi Vou rolar o carrinho do carrinho do carrinho do carrinho do carrinho do carrinho Você tá falando, quem faz esse pixel na vida, mano? É bom, é bom, é bom Segura meu pioz aí, segura meu pioz aí Deixa, deixa, já peguei Tomara que seja lá de novo Eu quero fazer aquela kill, na moral Aquela kill lá é do cacete, mano Olha que maravilha, mano Não, mas eu vou pegar a namorada do pioz Vai fazer sexo anal, né Imagina, se eu for fazer alguém criar um pornô do Rainbow Six Olha isso, olha isso Vamos criar então, vai Vou pra lá, Léo, vou pra lá, antes que os caras me manjam Os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo Eu vou tentar segurar os carrinhos aqui Deixar a C4 aqui já no jeito Vou ficar quietinho aqui até a partida começar Eu sei, porra Ah tá, bota aí, bota um aí, bota um aí Bota uma câmera lá em cima também, aproveita Mas deixa a C4 aí, pô Deixa a C4 aí, vai que não dá tempo Eu vou atacar duas câmeras lá em cima Eu vou atacar todas as minhas câmeras lá em cima Pra eles não destruir, não matei outras Eu vou matar alguém nesse trem, ó Quero matar aqui de novo, meu irmão Foi do caralho que eu não matei Câmera em posição Armadilha OK, mantém a distância Porra, ninguém, viado Correi todas as câmeras aí Olha as câmeras aí Não, tá vindo ninguém por aqui Que pau vai vir, vi? A FBA, você me avisa a sua história A minha C4 Ninguém, ninguém Fudeu Peguei minha C4 de volta Peguei Peguei, os caras não estão vindo por aqui não Toma Só vi, jovem Escutei o barulhinho Por isso que é bom ouvir o jogo, mano Escuta a barulhada do caralho Ah, ah Deixou nem pra mim, porra Vamos, não me enxerguei Vamos, não me enxerguei